e fala gente beleza se life aqui na área com vocês como é que vocês estão tudo na paz tudo tranquilo só no equilíbrio e tamo junto então pessoal belezinha e vamos começar mais um vídeo né mas o vídeo de como para craftar seu lendas mas antes de começarmos o vídeo é galera segue lá na roxinha lá tá se lá com 2l 2l zinho aí e ajuda a bater a meta aí falta menos de 25 pessoas para a gente pegar 500 falou lá já vai ajudar bastante a gente bater a meta lá cola lá a gente direta fazendo live lá beleza então pessoal vamos aí para o nosso guia aqui galera então vai ser duas dicas aqui dois segredos matadores aqui para vocês estão querendo e fazer seu lendário até mesmo fazer seu é já vai ajudar bastante porque eu vou ensinar como vocês pegar material épico aqui no jogo e uma maneira que muito quebrado tarde você conseguir progredir que eu vejo com dificuldade primeiramente tipo assim para tu craftar o épico aqui vamos é esse aqui é o básico tá não é a primeira dica mas eu vou falar vou falar mesmo assim do básico que é o seguinte galera você tem que fazer chamão você tem que fazer a rotação texas holding a texas eu não vou falar aqui como é que funciona porque já tem um vídeo do flau aqui no youtube tá então o vídeo do flau já explica muito bem é um bom vídeo fala certinho como é que funciona lá o sistema do texas lá para vocês fazer então assista o vídeo lá que eu recomendo bastante tá então ela é é usar que também para você fazer e é claro faça as missão de área de pó e de aço raro platina rara na dominação tá que vocês vão pegar de muito aço raro era 30 mil aço raro para tu fazer o item ainda então realmente vão precisar de muito porta é mais de cento é mais de 170k de porta então é muito pode é pode mais tá então galera qual que vai ser a primeira dica que tá aqui tá galera então galera não tem para onde correr tá se você quer se destacar aí mano aqui pegar muito recurso tem que ser a torre do dragão negro tá que eu vou mostrar aqui para vocês só que tem um porém tá aqui na torre do dragão negro eu já fiz um vídeo aqui como é que você consegue farmar o bose aqui na torre do dragão negro só que eu vou adicionar mais um segredo aqui para você nessa rotação tá bom nesse vídeo aqui agora quando você for fazer a rotação você abre se voltar assim lá porque eu vou abrir esses baú tudo mais tá galera você tem que aprender eu uso bastante mercado mercado do muita dica de mercado tá já tem muita experiência empresarial e muitos anos e outras áreas então o que acontece como é que funciona agora quando você abre esses baú fazendo a sua rotação você ganha muito elixir da vida e e pó brilhante tá sei lá beleza você tá fazendo essa rotação mas que que tem 10 15 eles dias vezes por ele x5 tá às vezes eu já peguei até 20 eles tipo baú treinável tá tá aí você vai pegar pó brilhante e acontece você vai pegar esse elixir esse pó brilhante você vai vender tá eu eu normalmente por rotação a 5 horas faço cara já fiz quatrocentos quinhentos pôr brilhante negociável tá e me fiz quatrocentos quentos de vida tá fora que ainda pega o medo de prata tá então assim você faz em quatro horas você faz assim quatrocentos até seiscentos de ouro tá 300 dependendo do seu seu tá bom é que você vai fazer galera você vende esse pó brilhante esse elixir da vida e você vai pegar e você vai pegar e vai comprar os materiais que você precisa tá você vai comprar o aço heróico vai comprar platina heróica tá para você captar seu item isso aí vai adiantar demais tá e fora que o boss aqui do da torre do drago negra é muito quebrado aí você vai falar pô se life mas aqui não é fique no s a né eu já fui do s a sair com aí como é que a tem uma porrada tá aí o pelego tá muito difícil a gente não entra que os caras estão matando galera o que eu fiz tá aqui não é da do da torre do dragão negro cara que inimigo tinha cara muito forte aqui quem acompanhava minha live viu aí os cara tinha 240 150k de poder no f então tipo assim era muito difícil eu não ia ter condição nenhuma de trocar com esses caras tá eu não investir tudo isso aí para trocar com eles não tem sentido nenhum tá eu pegar pegar recurso do jogo competir com esses caras cara tem empresa coisa assim por trás estão no coisa que eu fiz galera qual foi minha estratégia para mim fugir disso vamos lá eu peguei pulei tá eu percebi tá eu percebi no jogo que a galera quando ela é meio que moda travado então o que acontece quando você lava no f vai ter muito jogador 120 travado no f mas acontece a maioria dos players quando eles param de travar eles não travam eles sempre passam do 131 como assim se lava a galera passa do 131 quando eles passam do 131 o que acontece eles não podem entrar na torre do dragão 2f então que eu fiz eu vou travar meu levo no 125 vou ficar na torre dragão 2f pegando recurso e consigo farmar bem os caras da torre do dragão 2f não tem o mesmo nível de poder do f tá galera tem cara ele o mais forte eu vi 235 240k de poder tá que eu vi assim no horário tá e eu já fui vários horários da torre dragão negro já fui praticamente todos os três horários e essa aqui galera é a primeira rotação a primeira dica tá faz a rotação do baú junto com do boss que eu vou deixar aí no card para você fazer para tu falar muito material é esse boss é quebrado tá é quebrado esse boss ele dá mais e por dia você pega quatro cinco boas desse na torre do dragão negro pega até 10 e você pega recurso demais 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 é sério quebrado dá muito dá muito pó dá muita caixa dragão azul dá muito material épico já craftado então tipo assim é muito quebrado vale muito a pena galera façam isso tá se vocês puderem fazer se o f1f tá difícil vai para o 2f tá galera tipo assim é que eu tô fazendo tá é o que eu tô fazendo vou fazer minha rotação tô fazendo três a quatro e tem época por semana tá tô pegando muito a sua herói com muito muito material muito equipamento mesmo tá com essa rotação e então galera vamos para a segunda dica que eu tô fazendo tá que antes da gente vai pedir segunda dica né para se inscreve aí no canal tá mais de 90 por cento não é inscrito no canal ajuda a bater nossa meta aí vamos rumo ao 2k agora agradeço todo mundo aí que vem nos vídeos vocês são fera tá bom então vamos para a segunda dica aqui uma dica matadora também que eu uso bastante tá que eu tô usando muito que é para vocês aí é então pessoal como é que vai funcionar a segunda dica aqui vocês vão fazer a segunda rotação tá que eu vou também deixar no card que é do pico secreto tá lembrando que essas duas rotações você pode fazer com uma alt se você tiver uma alt boa tá é faz ali você vai fazer a rotação aí que eu vou deixar no mapa aí você vai formar para pegar o boss essa rotação é para free to play tá galera porque cara você entra no 4f você fica rodando lá entendeu e tipo assim a dominante não não fica nesse esporte porque eles os caras pega bola entendeu os caras vai nos andar mais alto e mesmo assim que eles vão eles vão para pegar o bom você faz essa rotação você pode fazer com a sua alta a partir do 4f é muito bom tá e uma coisa muito boa também que eu quero falar para vocês galera parem de invocar o nefariox ali no mapa normal tá eu vou falar assim lá porque 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 tem um nefariox vocês vão usar essas pedra para invocar o demônio infernal que o gorila ali do 4f vocês vão começar a pegar material épico craftado tá porque esse gorila da moeda de moeda ancestral caixa de dragão é pó brilhante negociável tá elixir da vida negociável então tipo assim é um ele já dá um material épico pronto tá e vai ter mais um segredo que eu vou falar com vocês aqui o seguinte também vocês vão começar a transformar o seu material é como assim você vai ficar a caixa que você abre é aleatória e que você vai fazer você vai pegar os item material é que vier com balança por exemplo eu peguei iluminante eu não tô fazendo o item de acessório eu tô fazendo a arma que eu vou fazer eu vendo os itens é que o negociável da com a balança do iluminante e transforma no lunar ou seja você vai transformar o item com balança que você não tá usando que você ganhou no item que você vai usar tá você vai usar aço heróico beleza transforma no aço você vai usar a busca de ganga você transforma na busca de ganga tá você vai usar por exemplo na esfera perversa transforma a espera perversa tá essa é a minha cal galera esse aqui é minha compra vocês fazer pegar muito recurso tá acho que com essa cala esses pega até faz até um item épico um item lendário até menos de um mês porque é muito recurso mesmo tá é muito muita coisa que eu tô pegando e é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo aí estou aberto aí paz e tranquilidade vamos todo mundo meta e juntar o sonho de conquistar os objetivos tá bom agradeço todo mundo que viu o vídeo aí valeu falou foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.